Como sabemos o som que um dinossauro emitia? Bom, vemos que nos filmes eles mostram os dinossauros dando aqueles altos rugidos tão imponentes e épicos. Mas cientificamente falando, não é bem assim. É muito difícil deduzir qual seria o som de um dinossauro em específico, porque literalmente só temos ossos. E pelo que sabemos, ossos não fazem som sozinhos. Mas afinal, como sabemos que tal dinossauro fazia som tal? Apesar da resposta parecer simples, não é bem assim. Basicamente a gente chuta qual seria o som, mas isso é claro baseado em animais modernos. E não, não fique dizendo por aí que os dinossauros teriam os sons como as aves. Porque embora as aves sejam dinossauros, as aves também tem uma característica única. Ela possui uma parte da garganta chamada siríngue, órgão usado para fazer aqueles cantos bem peculiares dos pássaros. E pelo que sabemos, os dinossauros não tinham siríngue, pelo menos os não avianos. Mas se os dinossauros não faziam os sons como as aves, qual animal que poderia servir de exemplo para o som de um dinossauro? Bem, a resposta seria répteis, pelo menos os de hoje em dia, como crocodilos e outros lagartos. Mas no caso esses sons desses animais, como os crocodilos, iam parecer mais baixos e parecidos com sussurros do que com rugidos altos e épicos. Ou tem outra possibilidade, os dinossauros quase não produziam sons. Isso porque alguns, da grande maioria, já possuíam meios de comunicação sem precisar necessariamente de um som. Tipo cores vibrantes ou movimentos específicos. Não quer dizer que todos os dinossauros em geral não possuíam som. Os adrossauros, por exemplo, seriam os mais barulhentos. Um pouco. Isso porque fizeram um experimento utilizando um crânio de um adrossauro e colocaram tubos da parte desse crânio de onde seria a amplificação do som do que ele emitia. E puseram uma pessoa para assoprar esse tubo. E o resultado deu que, pelo incrível que pareça, o som foi bem alto, semelhante a um tropete de elefante. Então, tirando os adrossaurídeos. Ou outros dinossauros como os saurópodes, que provavelmente também tinham sons altos. A maioria dos dinossauros não produziam som. E se produziam, pareciam mais sussurros. Com esses sussurros um pouco mais parecidos com os sons de um crocodilo. Bom, é isso, galera. Resumindo, essa é a forma de como poderemos saber de qual dinossauro fazia tal som. Aliás, baseado nesse vídeo, também quero fazer um vídeo meio que fazendo, tipo, mixando alguns sons desses animais, tipo lagartos, crocodilos. E tentar fazer o som mais parecido com o dinossauro que eu vou mostrar. Vocês gostaram dessa ideia? Então deixe aqui embaixo nos comentários, que talvez eu consiga fazer esse vídeo como uma parte 2 dessa série. Não é exatamente uma série, mas desse vídeo que eu falei sobre o som dos dinossauros. Tipo, uma parte 2. E é claro que se você gostou do vídeo e ainda não deixou seu like, aproveite e deixe o like. E se por acaso quiser saber sobre dinossauros e ainda não é inscrito no canal, está esperando o que? Se inscreva! E depois disso ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade, ok? Tudo isso ajuda este canal incrível a crescer. Lembrando que eu também estou postando de vez em quando os vídeos aqui do canal lá no Facebook. Então se por acaso você não está no YouTube, pelo menos tem o Facebook para você ver os vídeos. Lembrando que eu também estou no Instagram, então se por acaso você quiser saber de alguns bastidores dos vídeos ou como é que está a minha vida em geral, é só você seguir. E é isso, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até o final esse vídeo. Pelo menos é o que eu prefiro acreditar. E até a próxima! E até a próxima!